A reportagem da Rede Imigrantes conversa neste momento com o Tenente Frederico do 19º Batalhão de Polícia Militar respeito de uma operação realizada na noite desta terça-feira na Zona Norte de Teoflotone. Tenente, boa noite. Obrigado pela disponibilidade. Quais são as informações? Parece que tivemos aí uma grande apreensão de drogas, é isso? É isso mesmo, Elvis. Boa noite. Bem, Elvis, a Polícia Militar deflagrou a operação batida policial no setor norte da cidade de Teoflotone, mais especificamente no bairro Felicidade, onde informações provenientes da agência de inteligência do nosso batalhão, do 10º Batalhão de Polícia Militar, davam conta que em uma residência da rua Suécia havia uma movimentação típica de tráfico de drogas. Os nossos agentes do serviço de inteligência constataram que várias pessoas estavam adentrando frequentemente em uma residência e saindo, de modo que indicava que ali estava havendo venda de substâncias ilícitas, de drogas ilícitas. Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar, uma guarnição do serviço tático móvel, compareceu ao local. Ao se aproximar, dois indivíduos que estavam no interior do imóvel saltaram para os fundos da residência e acessaram um barranco e saíram correndo, vindo a fugir da equipe policial. Os militares detectaram que no interior do imóvel também havia um forte odor de maconha. Diante dessas circunstâncias e dos indícios que indicavam que ali havia um crime de tráfico de drogas, os militares realizaram um adentramento no interior do imóvel. Imediatamente, ao acessarem o interior da residência, os militares visualizaram uma sacola repleta de substâncias ilícitas, mais precisamente, de substâncias invisverdeadas semelhantes à maconha. Os militares contabilizaram um total de 251 buchas de maconha e 292 papelotes de maconha, de tablés de maconha, uma expressiva quantidade de drogas. Diante disso, os policiais militares realizaram a apreensão desse material ilícito e encaminharam para Depol. Tenente, ainda que essas pessoas tenham fugido do cerco policial, de alguma forma elas foram qualificadas? A polícia reconheceu essas pessoas, até mesmo pelo trabalho que já é realizado dioturnamente nessas localidades? Sim, Elvis. Durante as buscas domiciliares no interior da residência, Os militares conseguiram localizar o documento de identificação de um dos suspeitos. Ele será qualificado no boletim de ocorrência. Certamente haverá uma investigação por parte da polícia judiciária. E ele será intimado, certamente, para prestar esclarecimento sobre essa circunstância. Também, nós temos a informação de que o segundo indivíduo que evadiu, ele se trata de um forajido da justiça, está sendo procurado contra ele a uma ordem de prisão preventiva em aberto. Então, acreditamos que é questão de tempo que ele seja capturado e preso pela polícia militar. Muito obrigado ao Tenente Frederico, da redação para a Rede Migrantes, repórter Elvis Passos.